Alô? Alô. Quem é? Ai, P, é o Michael. Ai, Michael. Ai, não ri, P, o assunto é sério. O quê? O assunto é muito sério. Muito sério. Mas, Michael, olha o seu oi, Michael. Não é um riso, tipo, tirando o oi. É que é divertido, Michael. A gente já ficou mais alegre aqui. Você tá triste por quê? Me conta. Quantos anos você tem e de onde você fala? Ah, eu tenho 24 anos. E você não quer que eu ria? E de onde você fala? Eu falo de São Paulo mesmo. Entendi. Vamos lá. Assim, ó. Eu sou, assim, uma pessoa muito frequentadora de baladinha e de lugares onde eu posso encontrar garotos de programa. Porque eu adoro um michezinho. Entendi. E você, e você, e aí? Então eu vou em sauna, eu vou em tudo quanto é lugar e viro uma puta. Nossa, me jogo. Entendi. Aí eu encontrei um numa sauna. Um pinto. Um pinto e um bofe. Tudo. Tudo, um no outro. Isso. Uma coisa maravilhosa é que encaixou perfeito na linha quase nhoinhoca. Perfeitamente. Perfeitamente. Isso. Encaixou direitinho. Acho que era o tamanho justinho, assim, pro meu negocinho. Tá. E aí... Acho que eu me apaixonei. Mentira. Verdade. Ai, Michael, que ocasião feliz. E assim, eu chamei ele pra ir pra balada comigo. Ele foi sábado passado pra boate comigo. A gente sai horrores. A gente tem se visto com frequência durante a semana. E o que que está errado, Michael? Ai, que tá, Pê. Eu não sei. Se de repente ele tá assim, tá querendo tirar uma comigo, tá aproveitando da minha carência. Ou se ele tá curtindo. Ai, eu não sei. Ô, Michael, que pessoa desorientada que você é. Tiraram a putaria da sua vida, você não sabe nada, Michael. Não sei. Bem-vindo à realidade, Michael. E eu tô gostando. Não tá? Tô muito. Dele. E o que que tá ruim? Mas o que que tá, Pê? Eu converso com ele. Quer dizer, eu não converso, né? Não vai virar uma mulherzinha chata, hein, Michael? Ai, o que que você tem? Ai, o que que você tá pensando? Ai, pelo amor de Deus, hein, Michael? Ai, é tão mais fácil a sua sacanagem, essa história de... Bem feito, Michael. Eu desejo isso pra todos que aprontam como você. Eu espero que dê certo. Você vê que não é um desejo maligno. Quem sabe você toma juízo? Hã? Toma juízo, Michael. Ai, Pê, porque assim, a gente sai, a gente foi pra balada, ele demonstrou horrores que tava assim, a gente se curtiu até dormir com ele até 11 horas da manhã do outro dia, ele veio uma bronca. Michael, tá tudo bem, Michael? Mas, por exemplo, eu liguei pra ele e ele falou, ah, eu vou pra sauna trabalhar. Bem feito. Ele não falou trabalhar? Falou. E o que? Ah, Michael. Hã? Ele é michê? Ele é michê de sauna. Michael, o que que você quer, Michael? Ai, Pê... Você quer o que? Que ele largue a vida e vai casar com você? Você vai bancar ele, a dona de casa? Ah, e se ele quis... Não, para, não, também não. Então, Michael... Ai, não, para também, tava muito Cinderela, né? Ah, eu tô sofrendo muito, porque assim, ao mesmo tempo que ele mostra que ele quer, de repente ele demonstra que não quer. Hoje eu liguei pra ele... Ô, Michael, mas o homem é um pouco assim, sempre, ou quase sempre, né? Ai... Agora que ele virou pra mim, eu vou trabalhar... Ou você acha que você ficava nessa putaria fácil, por quê? Porque o negócio é complicado mesmo, mas é bom. É muito bom. Então, Michael... Ai, Pê... Michael... Eu acho que eu devo dar uma dura nele e falar... Escuta aqui, seu cabelo. Eu acho que você quer levar uma dura dele, Pê... Mas ele dá uma dura, que é uma beleza, pelo... Então, Michael, enquanto você estiver levando a dura, vai levando, né? Ai, mas só de saber que ele tá lá agora, nesse momento, lá na sauna, trabalhando duro... Ah... Eu fico triste, Pê... Não, Michael, eu espero ele chegar, faz um café da manhã, toma um leite quentinho e fica tudo bem. Ai, que delícia, mas assim... Tá bom? Eu queria ele só pra mim. Não, Michael, não queira tudo só pra você, que o universo castiga. Aproveita. Ó, faz assim, aproveita. Quando você estiver mal, aos pedaços, aí você me liga, a gente conversa. Por enquanto tá tudo bem, Michael. Te ligo. Não é porque você vai dar a bunda mais tarde do que o mundo vai cair. Espere um pouco. Tá. Beijo. Você é linda. Imagina. Beijo, tchau. Beijo, tchau.